Olá Moacir, boa tarde, boa tarde a todos. Moacir, foi preciso fazer um teste de DNA, porque como o corpo foi carbonizado, isso acabou eliminando outras possibilidades de identificação. Esses exames foram realizados por meio do Laboratório de Genética Forense em Palmas. O acidente aconteceu na última terça-feira e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, onde foram recolhidas amostras de material genético. Na terça-feira, a família desse motorista esteve por lá, cedeu outras amostras para que pudesse ser feita a comparação e na quinta-feira esses trabalhos já começaram. Então, três dias depois do acidente, já saiu a identificação deste motorista. Para a gente relembrar, o acidente aconteceu na terça-feira na BR-153, próxima a Paraíso do Tocantins. Acabou envolvendo três caminhões, infelizmente com uma vítima fatal. O motorista de um caminhão que estava carregado de combustível e explodiu após a batida. É com você Moacir.